Música 11 horas e 14 minutos, bom dia! Bom dia gente, bom dia Zona Sul, Zona Leste, Zona Centro Sul, Zona Oeste, Zona Centro-Oeste, Zona Norte Um ótimo dia para você que a partir de agora vai ficar aqui conosco, vai acompanhar o programa da comunidade durante uma hora e meia É muito tempo de informação, muito tempo de alegria, muito tempo de diversão e muito tempo de contato, de papo direto com você que está aí do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Estamos aqui e já esperando ansiosamente pelo momento do WhatsApp Ontem foi show, muita gente mandou sua foto, muita gente mandou a criançada que estava em casa assistindo o programa Duas mil mensagens, o nosso querido Ivan Nascimento que hoje está de vermelho Não está calmo, mas está ali do outro lado, do lado do Josemar, acompanhando todas as notícias, todas as informações Você que está aí do outro lado, duas mil mensagens pelo nosso 91537959 Isso só na hora do programa, viu? É bom que se deixe claro aqui, é bom que se diga E hoje não vai ser diferente, tenho certeza que a gente vai superar essas duas mil mensagens E você que está aí do outro lado é parte fundamental nesse contato direto, nesse papo reto que a gente tem todos os dias Hoje você que está aí do outro lado também vai poder participar pelo nosso telefone 3307-3951-3307-3952 Hoje tem música aqui no programa, viu? Como toda sexta-feira, fica ligado você que está aí do outro lado Todo mundo já chegou, graças a Deus, né? Está todo mundo aí com o pé A gente está assistindo tão sozinho, meu Deus do céu, agora não, agora está tudo bem, né? Graças a Deus Vamos lá falar do nosso agora Sexta-feira, edição de número 1353 Eu mostro aqui na 1, Cris? Eu mostro aqui na 2 mesmo Mostro aqui na 1 com o Rui E aí, belê, Rui? Aqui você que está acompanhando Traz a manchete do nosso Agora Hoje A situação dos dois corpos carbonizados, né? Que foram encontrados num veículo Eles foram identificados A gente já tem a informação que foi Que os dois corpos é o ex-presidiário, infelizmente, né? Ednei Ribeiro, conhecido como Neguinho E o pedreiro Reginaldo Carvalho Os dois foram encontrados no carro Carbonizados dentro do porta-malas No ramal do Gasoduto Na M070, estrada de Manacapuru Olha só o que a gente traz pra você Que está aí do outro lado Esse é o nosso Agora Impresso de hoje Você que está vendo o Agora Impresso aí Da sua televisão Pode acompanhar aí no canto superior direito Os dois quadradinhos da sorte Que eu digo aqui, viu? Os dois quadradinhos que vai tirar você aí do aperto São os dois quadradinhos do Semana Premiada Hoje é o quinto sorteio Você que está aí acompanhando a gente Hoje é o quinto sorteio Então fica ligado Você que compra o seu jornal todos os dias Em mais de mil pontos de vendas Espalhados por toda a cidade Só pra você que está aí do outro lado saber Ontem valeu R$ 200,00 o nosso sorteio Até agora, até o presente momento Não chegou ninguém O ganhador do sorteio de ontem Não chegou ainda E se não chegar até o horário do sorteio Hoje vai valer R$ 300,00 O Semanas Premiadas E é bom que acumula mesmo Se o ganhador, a pessoa que tem o jornal Não comparecer pra pegar o dinheiro Vai pro outro dia E aí sucessivamente Sabe Deus até quanto que vai esse dinheiro, viu? Mas todos os dias a gente tem R$ 100,00 E no final da promoção No dia 31 de março São R$ 30.000,00 mais uma moto Oh, que show, hein? Muito show isso aí pra você que está aí do outro lado Acompanhando É muito fácil participar É só comprar o seu agora impresso Todos os dias Que todos os dias vai ter sorteio Até o dia 31 de março Esses beijos são de hoje, diretor? Olha, você que está aí do outro lado É do WhatsApp? Olha, você que está aí do outro lado Acompanhando a gente O diretor já botou beijo aqui O diretor nunca se preocupou com beijo, né? Agora está todo preocupado com beijo É uma coisa impressionante Suelen Suelen do São Francisco Manda um beijo Pra Tatiane Que faz aniversário amanhã Que faz aniversário sábado Um grande beijo, viu, Tatiane? Feliz aniversário Manda pra dar de bolo Ruth, de Tefé Olha só aí Um beijo pra todo mundo De Tefé Manda um beijo pra filha dela A filha da Vila Vitória De três aninhos Vicky Um grande beijo A dona Glória Que sempre participa do programa Da comunidade Sempre está aqui todos os dias Além de ser nossa telespectadora Ela é nossa comunicadora direta aqui Porque ela sempre mantém contato conosco Aqui pelo nosso telefone Lá do São José Está mandando um beijo Pros netos dela Luana Lorena E Alfredo Neto E eu também vou mandar um beijo pra vocês Um grande beijo pra todos vocês Que acompanham o programa da comunidade Já estamos recebendo notícias Pelo nosso WhatsApp É muito importante Que você que está do outro lado Mande seu beijo Mande sua informação Mande sua denúncia também Tá? O WhatsApp a gente faz a brincadeirinha E tudo Mas o WhatsApp é o nosso contato Com você que está do outro lado Pra fazer a sua denúncia também Aquele flagrante Aquela foto e aquele vídeo Fica ligado você que tem do outro lado Que foi diretor? Olha isso! Isso foi de ontem Viu minha gente? Chegou depois do programa A gente não conseguiu mandar Olha isso! Um grande beijo pra todo mundo Diz qual é o bairro diretor De onde é essa foto? Mandou dizer não? Não disse de onde era? Olha É o bairro diretor É o bairro diretor Aroldo E Kennedy Joênede Me ajuda aqui Porque aqui sai meio embaçado Eu não consigo ver Kennedy Aroldo E Binho E Bino Lá da Fera do Zubi Minha gente! Eu fiquei muito emocionada agora! Adoro! Um grande beijo Pra todos vocês Que acompanharam aí Que acompanham o programa Todos os dias Ah, eu já queria ficar aqui Mas a gente vai falar do portal Viu minha gente? Vamos falar do portal Daqui a pouco a gente volta Pro WhatsApp Corta pro portal Corta pro portal Josemar Tá aqui o nosso portal Em Tempo de hoje Trazendo todas as informações Em tempo real Você que acompanha O programa da comunidade Fica muito bem informado Também pelo nosso Portal Em Tempo Que traz as versões digitais Do nosso Amazonas Em Tempo Tá aqui, olha A casa caiu Ministério Público decreta Prisão preventiva de Lula Olha só Que reviravolta E que desfecho Que tem a investigação Da Lava Jato No nosso Brasil, né? O presidente Um ex-presidente da República Aclamado pelo povo Ganhou depois de anos Disputando a Previdência E em vez de terminar Aí a vida Sendo um exemplo Infelizmente Tá sendo ameaçado De prisão Ele pode ser Ele pode ser preso Tudo isso porque o Ministério Público Tá com medo Que ele se disfarça De provas Do triplex Do suposto triplex Dele E que ele solto Pode acabar com essas provas E a polícia Não vai ter como investigar E o Ministério Público E a delega As investigações policiais Da Lava Jato Vão acabar Perdendo provas Que indicam O envolvimento dele Com esse esquema Corrupto Maior esquema Um dos maiores esquemas De corrupção Do nosso Brasil Que estragou Nossa economia Literalmente A gente perdeu Toda a credibilidade Na economia nacional Por causa dessa problemática Da Lava Jato Infelizmente Que a gente está vivendo Mas o ponto positivo É que Essa atuação Do Poder Judiciário Esse pedido de prisão Do ex-presidente Lula Mostra para o nosso Panorama nacional Todo mundo vê o Brasil Como um país justiceiro Apesar da gente Ter enfrentado Esse esquema de corrupção Pelos nossos representantes Tanto do Poder Executivo Federal Que é o presidente Da república Quanto o Poder Legislativo Federal Representado pelos nossos Senadores E pelos nossos Deputados federais Muitos deles ali Muitos deputados ali Envolvidos com esse esquema Fraudulento Que é a Lava Jato O Brasil é visto Como um país justiceiro Ao decretar a prisão Do ex-presidente Lula O que faz com que As bolsas subam E o nosso dólar caia E isso é extremamente importante Porque apesar da gente Passar por toda essa corrupção O mundo percebe Que nós não deixamos Passar em branco Nós fazemos alguma coisa Atuamos E condenamos Mesmo ex-presidentes Condenamos a prisão E isso é muito positivo Para a gente Graças a Deus Que o nosso Poder Judiciário Está funcionando aí Está funcionando E a gente também vê O nosso Agora Impresso Além dos nossos Blogs parceiros Aqui o nosso Agora Impresso Os nossos vídeos Dos nossos jornais Dos nossos telejornais Boletim da Manhã O nosso Agora E também o nosso Jornal em Tempo Que vai ao ar Todos os dias Às 6h15 Além, é claro Do nosso Boletim da Noite Tudo aqui no portal Para você ficar muito bem informado Esse aqui é o nosso Vamos lá Para onde é que queres ir agora Diretor Para o IVCE Instituto de Verificação da Comunicação Para dizer para todo mundo Que a gente tem mais de 200 mil usuários Todos os dias Estou de bola Está aqui, olha gente Auditado O site foi auditado Esse número Não é um número Que se chegou aí A toa, não É um número Que se chegou A partir de uma verificação Por um instituto respeitado De credibilidade E que traz para a gente aí Essa informação Importantíssima Para quem vê O nosso site O que redobra ainda mais O que dobra ainda mais A nossa responsabilidade Diante de todos os leitores Os internautas Que sempre estão ligados No nosso portal inteiro São 11 horas e 23 minutinhos Você que está aí do outro lado Acompanhando a gente Fica ligado aí Porque Coloca para mim O pessoal fica brincando comigo Está vendo, Ricardinho? Está vendo? Tu ficava tirando onda Eu ficava vivendo no WhatsApp Aqui na hora do intervalo Olha aqui Onde é que a gente vai acabar Né? No WhatsApp do ar Olha só que espetáculo O pessoal já está mandando Arrumando a criançada Para ir para a escola Olha aí A Fernanda e o Guilherme Um beijo Para a Fernanda E para o Guilherme E para a Nel Que é a mãe dos dois Um grande beijo Nel Isso Firme, forte Coloca essa criançada Na escola Para que eles tenham Um futuro brilhante A gente só tem salvação Dentro da educação Fora da educação Não tem salvação não Vou logo avisando Está pedindo um beijo Para o filho Matheus Levi Que está fazendo Três meses de vida hoje Não disse o nome Da mãezinha aqui Da mãe do Matheus Mas olha só Matheus Levi Um grande beijo Depois a sua mãe Vai juntar esse beijo Vai guardar Quando tiver mais ou menos Um ano e um ano e meio Ela vai te mostrar Para você poder entender O significado Desse beijo peixinho Um coração explode Na sua vida Isso aqui já é de hoje Olha aqui Olha lá atrás Olha com a roupa rosa Aqui Olha só Um beijo Para nós Aqui Do Jorge Teixeira Estamos te assistindo Não veio Não veio Ninguém me avisou Nada Ei Escuta Deixa eu perguntar Uma coisa de vocês Um grande beijo Informação Eu tenho certeza Que o Felipe Salles E o Forró Piração Também tem um grupo Do WhatsApp Tem ou não tem? Tem mesmo né? Música do programa Da comunidade 1126 Felipe Salles E o Forró Piração O agora desta sexta-feira Já está no ar O namorar para que se ficar É mais gostoso Oh oh Tô na farro o ano todo Namorar para que se ficar É mais gostoso Oh oh Tô na farro o ano todo Vai Humor Você forrando a Piração menino Sucesso novo Composição Felipe Salles E Felipe Fox Vamos lá Olha que eu saio Para a balada Sempre tem hora Para a montada Saio com os amigos Que é pra bebê morar Montado na minha nave Só com uma nota de 100 E a mulherada top Pode chamar que ela vem Eu sempre fui solteiro Minha vida é farriar Eu pego a mulherada Pra curtir e pra ficar Atenção minha galera Vem Eu disse namorar para que se ficar É mais gostoso Oh oh Eu tô na farro o ano todo Namorar para que se ficar É mais gostoso Oh oh Tô na farro o ano todo Vou namorar para que se ficar É mais gostoso Oh oh Tô na farro o ano todo Namorar para que se ficar É mais gostoso Oh oh Eu tô na farro o ano todo Bota na pegada do Tordinho Oferecimento Boteco Pé Oferecimento 100% Estúdio Bora meu Tordinho Bota quente meu Tordinho Olha que eu saio pra bala Olha que eu saio pra bala Cento é hora pra voltar Saio com os amigos É pra beber embora Botado na minha nave Só com uma nota de 100 E a mulherada top Pode chamar que ela vem Eu sempre fui solteiro Minha vida é farriar Eu pego a mulherada Pra curtir e pra ficar Vai Betinho Vai Eu disse namorar pra que se ficar É mais gostoso Oh oh Tô na farro o ano todo Namorar pra que se ficar É mais gostoso Oh oh Tô na farro o ano todo Tô na farro o ano todo Tô na farro o ano todo Namorar pra que se ficar É mais gostoso Oh oh Tô na farro o ano todo Vai Gabriel Guida Vamos Se ficar é mais gostoso, é piração E aí, filha? Ô, namorar pra quê? Se ficar é mais gostoso